E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um programa diferentão pra vocês aqui no canal. Vamos falar de jogos de tabuleiros baseados na obra gigante de Dendes and Dragons. Ou seja, aqueles jogos que se aproveitaram de uma coisa já consolidada, bonitona, pra dar uma chupinhada e tentar fazer sucesso. Ou não. Mas antes disso, eu quero falar de todos os apoiadores do Aftermath no PicPay, que continuam colaborando com o canal, ajudando a gente a criar conteúdo. Se você quer virar apoiador do canal, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que já ajude a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem apoia o canal. E aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual que despacha pra todo o Brasil. Ou seja, você pode comprar seu joguinho, que o Lucas vai lá no correio e despacha pra você. A Turnos, que faz as camisas que eu uso nos eventos. A bolsa maneiríssima que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal. Caneca, porta-dado de couro, um monte de componente bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de coisa bonita pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa, tirando onda. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chegue de papo e vamos começar a falar sobre os jogos. Lembrando que não é um ranqueamento, não é uma lista. São só jogos que eu tive experiência, que eu corri atrás pra saber qual é. Que eu já vi amigos meus jogando. Que eu já conversei nessas mesas, em hamburguerias. E ir comendo pizza com meus amigos sobre eles. E o que a gente chegou à conclusão sobre esse tipo de jogo. E eu vou começar com o Dandies & Dragons Attack Wing. É um tipo de jogo que aproveitou uma ondinha da época, lá em 2014. Que usa o sistema de movimentação em combate do X-Wing. Ou seja, tava bombadaço. O X-Wing Miniaturus vendeu absurdos naquela época. E o Attack Wing é você pilotando um dragão do universo Dandies & Dragons ali. Tinha outras coisinhas, né? Mas o que tu queria mesmo era o dragão bonitão. Red Dragon voando ali. Usando esse sistema de movimentação e combate do X-Wing em cima da mesa. E o jogo não brilhou. O jogo não virou. Eu me lembro que na época, quando eu vi um anúncio. Eu vi um anúncio, se eu não me engano, no Tabletop News. Eu achei maneiríssimo. Porque eu gosto, né? Eu não gostava. Eu gosto do X-Wing. Eu acho muito maneiro o esquema de movimentação. O 2.0 aí veio pra dar uma melhorada e tal. Quando eu vi que eu podia ser um dragão do Dandies & Dragons, isso cresceu meu olho. Eu achei maneiríssimo e tal. Só que o jogo não vingou. É um jogo que acaba sendo competitivo. O cenário não se estabilizou. E, tipo, no Brasil nem chegou. Eu cheguei a ver umas mesas. Se eu não me engano, teve um Castelo das Peças. Que tinha uma galera com o Attack Wing. Mas o jogo não foi pra frente. O próximo que eu vou falar não é só um jogo. É uma série que era o Dandium Command. Essa série utilizou das miniaturas de um jogo chamado D&D Minatures. que tinha como objetivo fomentar os fãs do RPG, né? Pra você ter as miniaturas pra representar. Mas que era um jogo de combate e skins. Só que essa versão D&D Minatures de 2003 era que nem Magic the Gathering. Você comprava a caixa, tinha que abrir a caixa e vinha miniaturas sortidas com os cards das estatísticas sortidas dela também. E, se eu não me engano, tinha níveis de raridades de cada miniatura. Ou seja, se você tirasse uma miniatura bacana, não bastava ser a miniatura bacana. Tinha que ter os cards ali bombados dela pra você poder usar nesse jogo de skins. E eu queria a distância disso. Na época eu jogava muito Warhammer 40k. E eu tinha acabado de sair do Magic, né? Então eu não tava muito afim desse lance de comprar caixas e torcer pra ver a miniatura que eu queria. Tem até uns amigos meus que jogaram isso competitivamente. Teve uns torneios em eventos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Que a galera comprava as miniaturas, montava ali as Warbands, que eles chamavam, né? E jogava nos mapas, né? O mapa era o que menos importava. Vinha no fundo de cada caixa dessa que você comprava. Tinha um pseudotabuleiro, que era um mapa quadriculado. E você tinha um livrinho de regras. Só que você tinha que ter a miniatura pra poder fazer a sinergia ali e poder jogar. E o que eu achava interessante nisso era que você ia tapando as miniaturas que você ia usando. E só podia usar depois que você tapasse todas elas, né? Que liberassem todas elas. Isso era interessante. E o Dendium Comod o que que fez? Pegou essa galera, colocou dentro de uma caixa. E que você já comprava as Warbands prontas dentro dessa caixa. Já vinha com um tabuleiro. Tinha um tabuleiro tematizado. E as caixas eram tematizadas. Tinha caixa de Goblin, caixa de Undead. E era tudo tematizado, bonitinho ali. E conseguiram enlatar isso. O que eu achei interessante na época. E quando eu dei de cara com eles, quando eu viajei pra Las Vegas, eu fiquei tentado em pegar. Porque você comprava uma caixa dessa, tinha dois exércitos montados ali, você podia jogar com outra pessoa. E como eu estava parando de jogar Warhammer nessa época, eu meio que queria achar um jogo pra substituir isso. Não tive oportunidade de jogar essa versão fechada do Dendium Comod. Eu joguei o Dendium Minators porque o meu brother João tinha a miniatura pra cacete, cara. Ele comprava as miniaturas porque aí tinha o mercado de avulso, né. A galera acabava comprando vários blisters, vários starters set. E acabava abrindo as miniaturas e vendendo a parte. Então esse meu brother João tinha um monte. Eu cheguei a jogar com ele, achava interessante. Então eu fiquei tentado em comprar o Dendium Comod. E isso me deixou mais com vontade ainda porque um dos primeiros vídeos que o Jack Explicador fez foi do Dendium Comod. E eu fiquei maluco pra ter, mas acabei não comprando. Hoje em dia eu não sei se eu compraria. Porque pra mim tem opções melhores de jogos skirmish pra poder jogar. O próximo jogo que eu vou comentar com vocês talvez seja o único dessa lista que eu vou falar pra vocês ficarem longe. Que é o Dendium Dragons Dice Master. Primeiro vamos separar esse Dice Master. Porque é um sistema que pegou grandes franquias e colou nele. O primeiro deles foi o Marvel Dice Master. Foi até lançado aqui no Brasil pela Devi e não fez sucesso. Depois teve a DC, colou lá o Superman, Coringa, colou todo mundo. E obviamente pegaram o Dendium Dragons e colaram nesse sistema. Eu me lembro que era um fracasso. Porque tem uns amigos meus aí que eu não vou falar o nome. Mas vocês devem conhecer aí porque ele aparece nos outros programas. que comprou uma tonelada desse Dice Master. Comprou caixinha metálica, né? Um estojinho pra guardar os dadinhos, as cartinhas. Pra fazer tudo bonitinho ali. Pra ficar... Meu irmão, não vingou. Gastou uma grana e o jogo não virou. Vi partidas dele jogando a versão da Marvel e não achei nada maneiro, cara. Se eu não me engano, até o Star Wars Destiny foi baseado nesse Dice Master, né? Nesse esquema de ter dados ligados a cartas pra você poder fazer uns combinhos ali. Só que o Destiny é um pouquinho melhor do que isso aí. Mas enfim, o jogo não me chamou atenção. Porque primeiro tinha as sortes de dados, você tinha que ter as cartas. Era colecionável. A Devi, se eu não me engano, lançou no Brasil o Starter e alguns Boosters. E teve um problema na época, que eu acho que o manual vinha bilíngue e as cartas vinham numa outra língua. Enfim, eu não me lembro agora. Foi em 2015, foi há maior tempão. E eu não curti o jogo, então eu nem cheguei a comprar. E o Dice and Dragons, nesse esquema do Dice Master, também foi um fracasso. Todo mundo ficou empolgado na época, porque o sistema Dice Master, você poder montar ali o seu grupo com as suas cartas e os seus dados da Marvel, juntar a galerinha e jogar, é interessante. Mas o jogo não vingou. E o Dice and Dragons, Dice Master, foi pro saco também. O próximo que eu vou falar agora não é de um jogo específico. Na verdade, é de uma série, né? É aquela série de dungeon crawlers baseada em Dice and Dragons, que veio saindo um atrás do outro aí. Desde 2012, vem um saindo, vem atropelando e tal. E que eu preciso falar sobre eles. Em 2010 e 2011, saiu os primeiros baseados nessa série, que foi o Dice and Dragons Castle Heavenloft, o Wrath of Astral of Valhom e o The Legends of Drizzt, né? Que é aquele elfuzinho draw lá de Forgotten Helms. Então esses jogos foram lançados no intervalo de dois anos. E eles usavam como base o D&D 4ª edição. Que eu achei ok, eu ainda tenho até os livros aqui guardado comigo, mas que era mais um jogo de miniatura do que um jogo de RPG. Isso pra mim não tem problema nenhum. A questão é, como fã de Dice and Dragons, eu queria muito experimentar esses jogos. E sempre que eu falava com meus brothers que já jogavam jogo de tabuleiro sobre esse jogo, a galera mandava pra mim, Fabrício, é meio cilada. Cara, não importava, eu sou fã de Dice and Dragons e quero jogá-los. Aí uma vez eu cheguei na casa de um brother meu, eles estavam jogando, e eu parei pra observar. Eles estavam meio que acabando, mas eu parei pra observar. E o que me deixou triste? Jogo cooperativo pra mim tem que ser difícil. E essa linha de jogos não me parecia desafiadora. Se todo mundo fizesse esqueminha juntinho, de andar juntinho, de abrir o tile junto, ter as ações liberadas pra quando entrasse no tile novo, dificilmente você perderia. A não ser que você fosse muito azarado nos dados. E isso me afastou dessa série. Tanto que eu viajei lá pra fora, eu tive de frente com Ravenloft, que é um cenário que eu me amarro em Dice and Dragons. Eu tenho caixa, eu já mostrei algumas fotos minhas, que eu tenho o fichário das miniaturas que só existem no universo de Ravenloft. E eu não peguei. Eu não peguei a caixa na estante em Las Vegas e trouxe pra cá. Eu deixei ela quieta lá. E isso meio que me deixou triste, porque as miniaturas são iradas, eu sou muito fã de Dice and Dragons, e deixei ele quieto lá. Só que aí, meus amigos, em 2014 veio o D&D 5ª edição. E obviamente começou a sair os jogos de tabuleiros baseados nessa nova edição. E em 2015 eles lançaram o Temple of Elemental Evil. Claro que eu fiquei de olho. Eu sou fã, cara. Eu quero o jogo bom em Dice and Dragons. Fui ler sobre, e toda aquela vontade que tinha indo embora dos três primeiros jogos, voltou. Porque ele é um jogo cooperativo e que é difícil. E o porquê que eu sei disso? Porque ele tem carta de evento. E carta de evento é uma parada que me domina em jogo cooperativo. E que eu chamo carinhosamente de carta do vai da merda. Porque quando tu abre aquilo, muda alguma regra no jogo, e isso me deixa, meu irmão, maluco. Aí em 2017 veio o Tomb of Anni-li-le-tion. An-ni-li-le-tion. An-ni-li-tion. An-ni-li-tion. Tomb of Anni-li-tion. E agora, meu amigo, vem o Danger of Mad Maze. Que é em Forgotten Realms que eu curto também. Então, meus amigos, meu hype tá lá em cima, e eu quero muito ter essa experiência cooperativa. Posso me decepcionar? Posso. Mas eu acho muito difícil o jogo que tem carta de evento me decepcionar. Agora, meus amigos, os próximos que eu vou falar, eu gosto de todos eles. E eu vou começar falando do Betrayal Baldur's Gate. Pra quem não sabe, é baseado no Betrayal The Mountain The Hill, do onde não fica maluco lá. Que tem até a versão Legacy que eu tô jogando com a Fiel. E eu vou te dizer uma parada aqui. Eu gosto mais do Baldur's Gate. Eu entro muito mais no mundinho jogando essa edição baseada no Forgotten Realms, do que jogando a clássica lá de terror, de ficar maluco, de ter um traidor no meio, e vai pra lá, vem pra cá, e isso aí vai. E como vocês sabem, eu gosto muito de entrar no mundinho. E o Betrayal Baldur's Gate me dominou nisso. A gente jogou uma missão lá, que era o lance dos ovos dos dragões e tal. Eu achei bem irado e bem imersivo. Então, se alguém quiser me dar de presente, ó, prefiro o Betrayal Baldur's Gate. Deixa o Dindereo lá pra galera que gosta de terror. O próximo da lista é o Lords of Waterdeep. Work Placement. Gosto. Cumpri Quest. Gosto. Dandies and Dragons. Gosto. E Forgotten Realms, meu amigo. É o pacote completo de coisa que eu gosto. Como eu já falei em todos os vídeos que eu menciono o Lords of Waterdeep, eu entro forte no mundinho. Eu me sinto o cara de Forgotten Realms, que tá lá escolhendo, montando a galera, formando bando, mandando matar, vai pra lá, vem pra cá, domina aqui, faz intriga ali, joga a cartinha pra cá, pega a Quest, sacaneia o amiguinho. Eu acho isso muito maneiro. E o que eu gosto mais é que ele te bota num papel que dificilmente você vai estar dentro de um jogo de RPG. Claro que você pode ser um cara influente em Waterdeep e manipular as coisas, mas quando você vai jogar RPG, tu quer ser o maluco lá do nível 1 que tá upando, que tá saindo na porrada, que tá matando monstro, geralmente você é o cara que é manipulado pelo Lorde. Então o jogo me chama mais atenção por causa disso, porque você vai exercer um papel que dificilmente no universo de RPG você vai ser. E pra fechar esse vídeo sobre Jogos Dentes and Dragons, não podia deixar de falar do meu queridão desse universo no jogo de tabuleiro, que é o Tiranos de Umbra Eterna. Pra quem viu o vídeo lá do Quem é Vez, só sabe que o Fabrício se amarra no jogo, mas tá sempre perdendo e passando vergonha. Eu gosto muito do universo, né, do Underdark ali, gosto dos drolls, né, dos elfos e tal, gosto mais dos anões que tão lá embaixo tocando os aralhos, mas enfim, gosto bastante também dos elfos. E cara, o jogo mistura controle de área e mistura deck building, duas mecânicas que eu gosto absurdamente e que eu não consigo dominar nesse jogo, né. Eu nunca consigo fazer o deck building direito, eu nunca consigo me libertar das cartas direito pra ganhar a pontuação final da melhor maneira possível. Mas eu me amarro na forma como o jogo evolui, como você conquista, como você influencia as áreas, o lance de você botar os elfos ali, né, escondidinho e poder ativar as cartas que mistura. Hoje em dia a gente só tem os baralhos que vêm na caixa base e as cartas da expansão, que se você misturar bem ali, dá uma rejogabilidade maneira, né. Você vai ter que ficar focado ali, aprender novos combins e tal, mas enfim, eu gosto absurdamente do Tiranos. Ele foi lançado no Brasil pela Cronos, não sei como ele tá o esquema da licença dele, acho que foi pra Grock, não sei como é que tá a disponibilidade dele no mercado, mas eu gosto bastante. É um dos meus jogos preferidos, né, o meu top 1, assim dizendo. Eu falei que não ia rankear, né, mas eu não consigo, né. Eu vou falar de jogo, eu vou sempre botar um rank aí, botar uma numeração. Mas pra mim, o Tiranos de Vida Eterna é o top 1 dentro desse universo de jogos de Dens and Dragons. Isso não significa que os primeiros que eu falei lá é o top 10. Disso tudo que eu falei pra vocês hoje, o único que eu falo pra vocês não experimentarem mesmo, não meter o pé, é o Dice Master, porque é a cilada total. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha, que ajuda absurdamente na divulgação. Fica em casa, fica calmo, tamo junto, assiste aí todos os vídeos do Aftermath, são 4 anos de conteúdo aí, cara, só vamos. Beijão, forte abraço, até mais aí. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma